E bom, voltando agora que você puxou o gancho lá do mercado americano, como que é esse negócio? A gente estava até falando dos carros, acabei esquecendo o gancho. Nos carros a gente ainda vê uma superioridade dos carros. Lógico, é que hoje os carros que estão andando, do exemplo que você fez ali, são praticamente carros importados inteiros do que a gente tem lá nos Estados Unidos. Mas, nas motos, como é que está isso aí, cara? Cara, eu vou dar um spoiler aqui que eu estou falando no meu Instagram há bastante tempo. Opa! Nesse ano de 2024, a gente vai fazer uma temporada, um tour USA 2024, onde, muito provavelmente, a gente vai ter a oportunidade de participar de uma corrida de meia milha no Texas, que é o Texas Mile, que é uma das maiores corridas de meia milha, maiores corridas de top speed dos Estados Unidos. Gente, exato. O TX2, ah, o TX2K é da hora. E onde os carros e motos, eles passam muito além dos 400 km por hora. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente está tentando viabilizar isso junto a apoiadores, a patrocinadores, e a gente está de portas abertas para quem está ouvindo aí, que quer entrar com a gente nesse projeto, de pegar uma moto brasileira, que é a moto mais rápida da América do Sul, que é a moto mais veloz da América do Sul, que é a minha Hayabusa Turbo, que é o Baleião, como vocês conhecem aí, fazer uma exportação temporária e documentar toda essa experiência, levar essa moto para os Estados Unidos e pôr lado a lado com as motos americanas, que são as motos mais rápidas do mundo, e ver o que uma moto com tecnologia 100% nacional faz. Com uma turbina Master Power de 2, 3 mil reais, com bicos desenvolvidos pela MRB, que são bicos 100% nacionais, com o MECU, com uma Feltec, que é 100% nacional, o que uma moto dessa faz com a expertise que a gente tem, com as horas de voo que a gente tem, frente às motos mais bem desenvolvidas e mais bem desenvolvidas, e com os melhores equipamentos do mundo disponíveis. O que a gente vai fazer lá? Se a gente vai passar próximo da velocidade, será que a gente vai conseguir pegar um pódio? Será que a gente vai ficar em último? Não sabemos, o que a gente garante é que eu vou fazer o máximo possível para ser o mais rápido, e aqui fica o meu convite, né? Eu estou sabendo que em outubro você vai estar lá? Outubro Normalmente sim, é não, o TX2K ele é normalmente em março. Eu vou te passar a data, o cronograma aqui, ó, nós vamos chegar... Se é o TX2K, inclusive, está para acontecer esses dias. Não é o TX2K, nós vamos chegar, isso aqui vai ser... É o Texas Invitational? É o Texas Mile, Texas Mile. A gente vai participar, vai cobrir três corridas lá, no fim de semana do dia 4, a gente vai cobrir... 4 de? 4 do 10. 4 de outubro. Tá, de outubro. Isso, vai numa arrancada em Maryland, que fica a 100km de DC, de Washington, né? E é uma corrida que... É uma corrida só de motos, da XDA, como se fosse a NHRA, mas a NHRA só das motos. Quantas motos tem inscritas nessa corrida? Já 700 motos. Pro Mod, Top Fuel, motos de 1.200 cavalos. Isso, sem contar as Top Fuel, que andam com 3.000 cavalos de roda, né? Intrometrando 100%. Então, esse fim de semana, XDA, em Maryland, depois a gente fica livre até dia 10. Do dia 10 ao dia 13, tem uma corrida de NHRA no Texas. A Japa quer conhecer os Pro Mod, ela quer ver um Top Fuel, viu? A Japa, para quem não conhece minha namorada, vou mandar um abraço, um beijo para a Japa, que sempre me apoia nesse tipo de loucura, né? Tanto é que ela vai comigo. Então, vai ter uma etapa da NHRA no Texas. E na semana seguinte, vai ter uma corrida do Shift Sector, que é na cidade de Abilene, que fica a duas horas de Dallas. E é nessa corrida que correm aí os carros mais velozes dos Estados Unidos. Eu já corri de Shift Sector. Consequentemente, já correu? Já. Me conta como é que é essa experiência, viu? É muito massa, cara. Eu já corri de M235, que eu preparei, mas tive a chance de acelerar lá na pista, uma passada, para ver se estava tudo bem. Depois deixei o dono andar e corri de 335 e X. Meu, e como que é a pista? A pista é animal? É top? Cara, as pistas lá tracionam menos do que as daqui, normalmente. Menos? É, tracionam um pouco menos. A gente tem a impressão de achar, assim, pista de arrancada lá é outra coisa. Até assim, se você pegar a pista de Manaus ou pegar o Speed, são pistas... Não, nível internacional. Nível internacional. Não perde nada. Inclusive, eu acho que algumas das pistas que a gente tem aqui são... É, o Velopark, Speed, Manaus, são três pistas que eu acho que, inclusive, são melhores do que a maioria. Cuiabá também, eu não corri ainda. Diz que os caras estão fazendo um negócio lá. Sim, eu não corri ainda, mas diz que a pista de Cuiabá também é estratosférica, é animal. Então, assim, pista de arrancada, ok. São todas... As pistas ruins lá são melhores do que a grande maioria das pistas que a gente tem aqui. Até porque lá corre esse quarto de milha em todas as pistas, né? Aqui a gente tem poucas pistas de quarto de milha. Até porque tá ficando perigoso, né? A velocidade que os caras estão passando é absurdo. Tá doido. Nos 200 metros não é que tá botando mais de 300 horas. Sim, exato, é isso aí. Enfim, daí esses eventos de avião lá, em pista de avião, cara, são pistas assim muito sujas, tanto que você... Quer que eu te diga como você percebe? Veja os carros que correm aqui nos meia milha. Pô, eu vejo os vídeos lá do Matheus, lá do Race 1200. Sim. Cara, tu do começo da pista, tu enxerga o carro lá no final, certo? No fim... Tu enxerga o carro lá no fim. Tu vê o carro. Sim. Se fumou, se não fumou, se isso, aquilo. Tu vê o carro. Lá nos Estados Unidos, tu do começo da pista, o carro some na própria poeira que ele levanta. É, isso é um problema. Se você observar, é isso que acontece. Você não enxerga. A câmera tem que ficar meio que no meio da pista, e aí ela vai seguindo o carro, porque se ela abrir ali a câmera, tu levanta muito o pó. Principalmente ali no sul dos Estados Unidos, que é uma região de deserto, muito árido. E isso gera não só o problema de tração, mas o problema de desgaste em todo o sistema de admissão, principalmente turbina e válvula de admissão, né? Porque é areia entrando para dentro, pressurizada ali, e vai lixando o motor inteiro, né? Mas é esse tipo de desafio que a gente está aceitando, de ir numa corrida onde a gente não tem nem ideia de como é a pista, então a gente está fazendo o estudo de altitude, como funciona o vento em determinada época do ano, para ver o que a gente pode fazer de melhor com o equipamento que a gente tem. Porque eu não quero ir lá para passar com a moto a 300 por hora. Eu passo com a minha moto aqui, em 800 metros, acima dos 360 por hora. Sai paradinho, 800 metros, 360 por hora. Nós passamos nos mil metros, acima dos 380 quilômetros por hora, empinando. A moto passou nos mil metros a 380 por hora, só na roda de trás. Então, o grande fator limitante aqui, para a minha moto ser mais rápida do que ela está sendo, é a qualidade das pistas não em aderência. Porque aderência tem, porque a moto empina a 300 por hora. O problema são as ondulações que tem na pista e essas ondulações lançam a moto. E a aerodinâmica da moto é toda projetada para a moto andar em uma pista que não tem ondulação. Então, a partir do momento que você pega uma ondulação, por mínima que seja, a suspensão ajuda a moto a levantar e o ar entra por debaixo da moto e é extremamente perigoso inflar embaixo da moto e a moto levantar e ficar incontrolável. Murilão, eu tenho visto, inclusive, as novas S1000, RR. Não vale a pena, de repente, botar uns flapsinhos na carenagem, meio que controlado junto do ângulo de inclinação da FT para fazer ele... Hoje, o maior desenvolvimento que se nota nas motos, que são o ápice da tecnologia, que são as motos de MotoGP, são os dispositivos aerodinâmicos. E quando eu falo que tudo é desenvolvido primeiro num carro e depois vem para as motos, é disso que eu estou falando. Você lembra que há 8, 10 anos atrás, aí começaram os dispositivos aerodinâmicos onde? Nos casos de Fórmula 1, hoje as motos estão bizarras. Você vê a pré-temporada das motos, o período de teste, é bizarra a quantidade de asas e a quantidade de área que essas asas cobrem. Para quê? Para tentar sempre ter o melhor efeito aerodinâmico, ou o melhor coeficiente de arrasto, ou o menor coeficiente de arrasto possível, para que a moto seja, de fato, mais rápida na reta, mas em saídas de curva, onde você precisa ter downforce, você precisa ter peso, carga, de fato, carga aerodinâmica em cima dos pneus, para fazer a moto acionar, seja também rápida. Então, esse é o grande desafio. Mas, no meu ponto de vista, o desenvolvimento mais caro não é o do motor, não é o da parte estrutural, não é da suspensão, não é o do chassi. No meu ponto de vista, o desenvolvimento mais caro que tem para se fazer numa motocicleta ou num carro de competição é a aerodinâmica, porque não tem como você testar, a não ser num túnel de vento. Você não vai do nada. E se você tiver um túnel de vento desses, custa milhões de dólares. E um teste desse, eu nem sei se aqui no Brasil deve ter alguma universidade, alguma empresa que tenha um túnel de vento, mas como funciona o desenvolvimento? Eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa experiência para poder começar a arriscar. Então, onde eu tenho que testar? Eu não tenho como testar na rua. Minha moto anda em 400 por hora e em 1.200 metros a moto está a 400 por hora. Então, eu não tenho como testar a moto na rua. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que queimar uma ficha de uma corrida para desenvolver. E eu já prometi para mim mesmo que eu não vou mais em corrida para desenvolver a moto. Eu vou na corrida para correr, o que eu já tenho certeza. Então, a moto já vai 100% pronta para correr. Eu cansei de ir em corrida para treinar. E o lugar de treinar não é na corrida, porque você desgasta muito equipamento. Corrida é lugar de correr, de tentar bater recorde e de se superar. E não de desenvolver. Então, essa é a parte complexa do desenvolvimento de uma moto. Porque é muito cara você alugar um aeroporto. Por exemplo, eu tive a oportunidade de alugar o aeroporto da minha cidade para poder fazer teste. Mas é extremamente caro. Então, o esporte a motor é uma coisa cara. Então, se você não tem patrocínio, se você não tem grandes empresas que vêm jogar no seu time, que compram a sua ideia e querem fazer, de fato, o negócio acontecer, fica muito difícil. Porque o recurso, meu, para esse tipo de desenvolvimento é muito alto. Cara, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Bom, se de repente quiser algum tipo de ideia, eu corte e falei, ideia maluca lá. Fazer uma FT controlar os flaps é algo que dá para fazer. Fazer um servo motor ali? É, teria que ser, na verdade, um servo, não sei se ele teria força suficiente. Mas daria para você fazer um tipo de controle com motor linear ali. É, é uma ideia. Ele tem um torque um pouco maior. Botar um aletinho ali. A gente precisa se aproximar mais. Eu preciso ver mais vezes aqui para São Paulo. O Subaru, você já sabe quanto é uma visita. Tem algumas coisas que nos unem, né? Fulltech, Subaru, esses negócios, né? A gente tem umas coisas legais ali. Mas é, eu acho que é uma coisa que vale a pena ser desenvolvida. Mas é só para você ter uma noção, né? Eu sempre vejo o mercado americano de competição como o mercado mais desenvolvido. Tudo que tem de tecnologia, eles já têm lá. E aí eu me inspiro no que esses caras já fazem. Muita coisa, meu, eu copio dos caras. Eu não tenho vergonha não de falar. Eu vejo um dispositivo diferente que está na moto do cara, escondidinho. Eu falo, meu, ali está o pulo do gato. Então, em muitas oportunidades, eu pego uma foto de uma moto de competição e chamo no Zoom, assim, e aproximo e tento pegar uma oportunidade de um vídeo, assim, para tentar descobrir por que eles são mais rápidos. Como eles são mais rápidos. Qual que é o pulo do gato que esse cara está tendo. E trazer isso para a nossa moto. Mas, lá nos Estados Unidos, eu vejo as motos mais rápidas em provas de meia milha e eles não usam esse tipo de dispositivo aerodinâmico para controlar a frente da moto. É uma carenagem maior, é uma carenagem que cobre até o punho aqui. É uma carenagem que envolve a perna. Uma bolha estranha, né? Fica até feia as motos lá, não é? Exato, fica feio. Mas é para ser o mais aerodinâmico possível, né? É que eu te falo, é igual o caso do Honda, né? Aquele intercooler, ele não está lá para ser bonito, ele não está lá para ser lindo. Ele está lá para gelar o ar da admissão e, para isso, ele é super eficiente. Qual é a contrapartida? Fica ridículo. Então, o cara tem que escolher. Eu quero ter um veículo, uma moto, um carro que é vencedor, que ganha corrida ou eu quero ter um bonitinho que vai sair na moto. É aquilo que eu te falo. O bonitinho nem sempre ganha corrida. O que ganha corrida é o marvado. Ah, da hora, da hora. E, bom, a segunda etapa, então, é no Texas. Você falou, a segunda corrida que você vai participar lá no Texas. Que já é uma corrida de NHRA. Essa eu não vou correr, né? Essa corrida de NHRA a gente vai lá para conhecer. E a terceira é essa, então, do Shift Sector. Muito provavelmente a gente vai estar correndo, que é o Shift Sector. Entendi, entendi, entendi. Vai ser um negócio diferente. E está convidado, Ricardinho, para ir. Quem está convocado nessa competição, eu queria convidar todos os meus amigos, família e todo mundo que está torcendo pela gente e quer ver o negócio acontecer. Muita gente quer saber o que uma moto vai fazer lá frente às motos mais rápidas do mundo, né? Mas eu não tenho condição de arrastar todo mundo comigo. Então, nessa competição aí está indo eu, está indo a Amarilha. Provavelmente vai o TK, o Thiago Kfuri, para documentar. Uma parte do time da Feltec vai dar assistência para a gente lá. Nossa. Outros patrocinadores, MRB está com a gente, Masterpower está com a gente, Champion Lubrificantes. A gente tem um time completo aí que vai estar indo para nos assessorar. E eu vou aproveitar para estender o convite a você. Você é um cara que gosta de fazer o acerto. E isso a gente vai precisar muito lá, ter expertise de poder se adaptar às coisas diferentes que com certeza vão acontecer lá, né? Então, se tiver disponível na data, dia 20 de outubro vamos estar no Texas, na pista, tentando fazer acontecer. Eu tenho nove viagens já certas lá para os Estados Unidos. Tudo esse ano? Tudo esse ano. Meu Deus. Daí eu acho que dá para a gente tentar ver. Se não coincidir a mesma data lá com outro compromisso que eu tenho, com certeza estarei Talvez tenha a chance da primeira corrida a gente participar de uma corrida de arrancada dessa XGA. Pegar um cara que eu conheço lá nos Estados Unidos, um youtuber bem conhecido, mas a gente está conversando ainda, a gente está se alinhando para tentar fazer, tentar conseguir correr sem ter que me filiar à XGA, que lá ele tem um regulamento que você tem que ter uma carteira de piloto para quem vir abaixo de nove segundos. Meu, essas motos viram na casa dos seis altos, nos 400 metros, né? Então, a gente está tentando manipular isso aí e não ter que ir lá antes da corrida, que seria um gasto enorme, para poder só tirar essa carteira de piloto, né? Se necessário for, talvez a gente vá para lá antes dessa data só para tirar essa carteira para poder correr, né? Mas a gente está tentando mediar isso aí para passar essa...